Música 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 Ei, ei! Ei! Ah! Olha a cara da quina! That's it, buddy! Get out of here! No! Ei, 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 ei! Ah! Papi! Ah! Toma! Ah, Macarena! Shooter-se! That's enough, fella! We'll get tilted! Ah! Ah! Oh, oh! Hey, movies! Woohoo! 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 I know if I can do it! Ha! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh. Oh, well, if it isn't Mr. Peanut again, out you go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Desculpe, eu não tinha visto Ah, você é muito mais nada Calma, mas a gente é da mesma turma Enzo, Juzu Packs e toda a linha DTC você encontra na PdKids A casa da turma do PD PdKids, já é mágico Não, 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 não Ah, que tal, é? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não mudando o PD Mas de outro jeito Aqui também existe tren Mas é trenzinho Aqui também tem soldado Porque tem soldadinho Que Here chego? É Mr. Potato Head Nesse momento de aderir a diversão é pra você O mundo de brinquedo é o poder do PT Vem do mundo do PT Vem do PT Kids